Salve, salve rapaziada marota, abençoada, que acompanha o canal É o De Passarinho, beleza rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tá, isso é bom demais. Beleza rapaziada, seca comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou mostrar pra vocês uma parada bacana que eu acabei de fazer. É uma trabalheira do cão pra fazer, mas sabe como é que funciona, né? Mas no final das contas é gratificante. A gente concluiu o serviço, né? E ver o resultado, isso aqui é importante, tá vendo? Eu gostei, se vocês não gostaram, posso fazer o que? Mas eu gostei, ficou muito bom. Já fiz esse telhadão luxo aí, rapaz, ficou coisa fina. Estão até me contratando já pra fazer telhado de casa, já depois que eu postei esse vídeo aí. É desse modelão. Beleza rapaziada? Aí, deixa eu falar com vocês uma coisa aí. Troquei de lugar, aqui embaixo eu vou fazer ainda, ó. É, restante, né? Vou fechar aqui, ó. Vou fazer, aproveitar esse espaço de baixo aqui, por isso que eu deixei bem alto. Fiz com bastante altura o pinteiro, né? E aí, ó, porta é luxo. Eu trouxe elas pra cá agora. As pintainhazinhas já estão felizes à vida. Você gostou? Não. Aí, tá vendo as minhas franguinhas aí, ó. E você gostou também? Aí, tá vendo? Todo mundo feliz à vida aí, ó. Tá vendo? Barraco novo, ficou grande pra caramba. Ficou grande, tá? E cai bastante pintinho. E agora eu vou colocar bastante, bastante ave aqui dentro aí. Já estão aproveitando já, ó. Tomando aquele banhozinho de areia. Coloquei areia no fundo, porque eles precisam de areia, né? Vocês sabem disso, que é de areia pra poder comer. E justamente poder limpar o papo, né? Por isso que o frango precisa comer areia. Beleza? Aí por cima aqui eu vou colocar serragem, né? Hoje de tarde eu vou comprar um punhado de serragem. Ou pegar de alguém aí. Não sei o que eu vou arrumar. E vou colocar pelas aqui pra cobrir por cima. Tem que deixar um pouquinho de areia por baixo. Principalmente pra poder comer e limpar o papo. Aqueles que sabia, beleza. Aqueles que não sabia, copia aí a ideia aí. Beleza? É nóis aí. E do mais esse aí, rapaziada. Fiquei satisfeito mesmo. Uma arapuca que eu montei aqui ficou muito bom. Um luxo. A filureia birosca aqui já vai botar a ração. Daquele modelão. E vamos nós. Aí, ó. Mostra como vocês estão felizes aí. Aí, olha só. A pretinha já achou o puleiro velho dela aí já, ó. Agora sente esse pezão. Olha só. Que luxo. Tá vendo só aí, ó. Já estão todos muito felizes aí. E é nesse modelo. Vão seguindo. E vão tudo na paz. Quer mandar um abraço aí, ó. Pro meu amigo Silvana. Pro meu amigo aí, ó. Esqueci o nome dele. Mas depois eu vou lembrar. Beleza? É nóis. Todos que acompanham o canal. É o Depassarinho. Um forte abraço. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. Fui! E aí, ó. Tchau, tchau. E aí, ó. Tchau, tchau. Obrigado.